Estamos de volta com o Balanço Geral Manhã. Voluntários de uma ONG de São Paulo contribuíram com o projeto para a construção de casa aqui em Sergipe. Sala, quartos, cozinha, banheiro e toda a mobília do imóvel foi resultado de atos de solidariedade. Um sonho realizado. Muitas coisas boas, boas. Aquelas que foram me atrapa atrás, agora só aqui, essa linda casa. Casa nova agora. Casa nova, vida nova. A imagem da velha casa de Taipa ficou para trás. Agora é vida nova para seu Nilson e Dona Gilvanete. É muita emoção, né, Dona Gilvanete? Muita. A Deus, agora mostrou a gente aqui, aí agora. É tanta emoção que Dona Gilvanete não consegue falar. 2020 tem sido um ano difícil para muita gente. Mas para essa família, é um ano que veio para mostrar que sonhos são possíveis e que a solidariedade pode mudar a vida das pessoas. É indescritível esse momento para poder a gente falar em alegria, em gratidão, não só a família, mas a todos que participaram, que contribuíram. Desde Bruno, que acreditou que isso pudesse acontecer, a todos que contribuíram por aqui, para que isso se realizasse. Então, hoje nós estamos realmente realizados. Foram dois meses de muito trabalho, dedicação e amor. Cerca de 150 voluntários contribuíram com o projeto. E o resultado está presente em cada detalhe. Na sala integrada com a cozinha, no banheiro, no quarto dos filhos e do casal. Uma casa toda nova e mobiliada. No porta-retrato da sala, a imagem que seu Nilson e Dona Gilvanete vão guardar apenas nas lembranças. Esse foi o primeiro projeto da ONG Construídio Fora de São Paulo. O primeiro de muitos sonhos a serem realizados. Com certeza, é a nossa esperança. A gente crê nisso e a gente se move realmente por fé. A gente dá o primeiro passo, a gente acredita que coisas são abertas, liberadas, para novos sonhos, para novas coisas acontecerem. Então, a gente acredita que é só a primeira de muita coisa boa que está vindo por aí. Coisa linda de se ver.